A situação do município de Santana do Paraíso, também no Vale do Aço, é crítica. Um temporal atingiu a região hoje, casas da região, central e estabelecimentos comerciais, a Praça da Matriz e diversos outros pontos da cidade ficaram alagados. A água também passou por cima de pontes. O prefeito Bruno Morato, do Avante, gravou um vídeo. Uma chuva de grande proporção acabou de atingir aqui a região central de Santana do Paraíso, deixando vários desabrigados. No momento, as equipes de defesa civil atendem várias pessoas, são várias ocorrências. Se você quer ser um voluntário, tem um caminhão, tem uma caminhonete, dirige-se aqui ao centro, à prefeitura ou à escola José Dias Bicalha. E se você pode contribuir também, doe água mineral, alimentos não perecíveis e produtos de higiene. Pode ser entregue em qualquer unidade de saúde, ou na prefeitura ou na escola aqui do centro.